Doce que... Doce que pelo... Tá com o gol para nada e o outro pelo... Isso que é esse aqui... Esse aqui que... Pire... Esse aqui que... Esse... Vai... Vamos ver esse vídeo... Esse aqui que... Esse aqui que... Pire esse... Isso que é esse... Isso que é esse... Vai ver esse... Isso que é esse... Vai ver esse... Que outros... E esse... Escaixo... Listen... Esse aqui... Este... Estoy de um... E selver... Isso... ку pra deinem... Again... Entonces... Talvez... El nosso lugar... Tem queвигar... La Б nectar... Amém.